A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS... A CIDADE NO BRASIL 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 A Paz que eu vejo No teu olho Me habita A CIDADE NO BRASIL MÃO MÃO, eu tô indo falar com os moleques Gustavo, só não sai da frente da casa Que já, já vamos levar as coisas, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL